A Câmara Municipal de União de Vitória Estado do Paraná no dia 3 de outubro de 2011 Declaro abertos os trabalhos da sétima reunião extraordinária da Câmara Municipal de União de Vitória Estado do Paraná relativo ao segundo período do terceiro ano desta legislatura Sobcrito ao primeiro secretário vereador Ricardo Adriano Sass para que proceda a leitura da matéria constante da ordem do dia Matéria da ordem do dia Aparecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final Assunto Ao veto interposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei nº 10-2011 que torna obrigatória a instalação de guarda-volumes nas agências bancárias do município de União da Vitória Interessado, responsável, vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira Aparecer Tendo sido designado relator pelo senhor vereador presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e depósito parecer jurídico da assessoria da presidência dessa Casa de Leis solicito solicitar através desta comissão passo a emissão do parecer Trata-se de veto interposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei nº 10-2011 Sendo de autoria do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira que torna obrigatória a instalação de guarda-volumes nas agências bancárias do município de União da Vitória Após analisar os argumentos relatados pelo senhor prefeito municipal Carlos Alberto Iuno onde eu mesmo destaca que o referido projeto é inconstitucional depósito de todas as comprovações colocadas no parecer jurídico que essa comissão solicitou onde destaca que é competência do município editar legislação própria que atinge instituições financeiras ainda conforme decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário impetrado pelo Banco do Estado de São Paulo, Banespa contra o município de americano e que inexiste inconstitucionalidade em lei municipal que exige a instalação de guarda-volumes em agências bancárias ofereço o seguinte parecer Ante o exposto sou de parecer contrário ao veto interposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei nº 10, barra 2011 é o parecer União da Vitória 30 de setembro de 2011 Silvio do Daldinho Vereador Relator Acompanha o parecer com voto favorável os demais membros da comissão Vereador Altamir Moreira de Castilho Presidente da comissão Vereador Carlos Humberto Topolski Membro Conforme dispõe os artigos 73 do Regimento Interno a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final encaminha o projeto de decreto legislativo nº 2, barra 2011 para devida apreciação do plenário dessa casa de leis O projeto de decreto nº 2, barra 2011 dispõe sobre a rejeição do veto ao projeto de lei nº 10, barra 2011 Artigo 1º Fica rejeitado o veto interposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei nº 10, barra 2011 de autoria do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira que torna obrigatória a instalação de guarda-volumes nas agências bancárias do município de União da Vitória Artigo 2º Entra esse decreto legislativo em vigor na data de sua aprovação pelo plenário e de sua publicação Sala das Sessões 3 de outubro de 2011 Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final Altamir Moreira de Castilho Presidente da Comissão Carlos Humberto Topovski, membro e vereador Zilhoto Daltin, relator Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo nº 2, barra 2011 Conforme determina o regimento interno a votação deverá ser nominal Portanto, convido a votar pela ordem o vereador Altamir Moreira de Castilho Pela aprovação do projeto de decreto, senhor presidente Carlos Humberto Topovski Voto pelo Humberto do projeto de decreto 2 de 2011 Clarito Delivaldo Barbosa Voto favorável ao projeto de decreto 2, barra 2011 Júlio Odilson Pires Voto favorável ao projeto de decreto 2, barra 2011 Maria Rodrigues da Cunha Favorável ao projeto de decreto 2, 2011, senhor presidente Mário Lúcio Pereira Ferreira Favorável ao decreto 2, 2011, senhor presidente Favorável ao projeto de decreto 2, barra 2011, senhor presidente Favorável ao projeto de decreto 2, barra 2011, senhor presidente Zilhoto Daltin Favorável ao projeto de decreto 2, barra 2011 Aprovado o decreto legislativo 2, 2 milhões, por nove votos favoráveis Portanto, este projeto é vetado e interposto pelo senhor prefeito municipal Conforme determina a lei orgânica em seu artigo 50, parágrafo 5º Esta presidência encaminhará novamente ao projeto de lei número 10, 2011 Ao senhor prefeito municipal para que em 48 horas possa o mesmo ser sancionado Fim da ordem do dia, senhor presidente Fim da ordem do dia e por acordo firmado entre os líderes da bancada Convoco a oitava reunião extraordinária a ser realizada daqui a 10 minutos Para apresentarmos em segundo turno a redação final do projeto de emenda da lei orgânica número 1, 2011 Esta está encerrada a presente reunião Dinto a sul zieminha Primeiro con Primeiro O takenivo Peneiri Primeiro Obrigado.